Seu boiadeiro por aqui choveu, choveu que água rolou, foi tanta água que meu burro bebeu, foi tanta água que meu burro nadou. Seu boiadeiro por aqui choveu, choveu que água rolou, foi tanta água que meu burro bebeu, foi tanta água que meu burro nadou. Pedrinha miudinha de Aruanda e Vagiro tão grande, tão grande de Aruanda e Pedrinha miudinha de Aruanda e Vagiro tão grande, tão grande de Aruanda e E aí Obrigado.